Ninguém apareceu pra ajudar, aí fica difícil né, o futebol é coletivo. Jogou lá pra dentro. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Vai marcar. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Mandou ela pra frente. Chegou e cortou. A metida de bola pra frente. Meteu em direção a linha de fundo. A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro povo. Imagina só se ele fura essa bola. Tivemos a revista lateral. Aqui é o local ideal pra um cruzamento, hein? Ele aparece pro pote. Douglas.